Olá, minhas divas! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra tirar essa marcação do cabelo quando eu prendo com alguma fitinha. Eu gosto de prender o meu cabelo com uma fita de cetim, tá divas? Que é pra não arrebentar o fio. Então, ó, eu vou desamaçando o meu cabelo, vou enfiando, fazendo meus dedos de pente garfo. Então, eu vou puxando toda a parte onde fica a marcação da fita com as mãos mesmo. Agora, eu vou usar um mousse. Eu gosto desse da Witch Carey, que é um mousse pra cachos. E também amo esse da Crioula. Então, são duas opções de mousse que eu vou mostrar pra vocês, que deixam o cabelo maravilhoso, tá? E ajuda super a tirar essa marcação. Então, agora, eu vou usar esse da Witch Carey e vou aplicar uma quantidade razoável na palma da minha mão e vou fazendo os mesmos movimentos que eu fiz anteriormente, tá? Então, eu vou enfiando os dedinhos na raiz do meu cabelo e vou puxando para frente pra tirar essa marcação. Eu vou levantando sempre o meu cabelo com todo cuidado, tá bom, divas? Eu já tô no meu quarto day after e tô preservando bastante os meus cachinhos. Então, ó, eu vou enfiando o dedo e vou puxando. Agora, eu vou usar o pente-garfo e eu faço a mesma coisa. Eu enfio o pente-garfo lá na raiz do meu cabelo e com a outra mão eu vou segurando a ponta dos fios. Então, eu vou fazendo esse movimento e vou acertando agora com a mão e deixando do jeito que eu quero. Então, eu gosto de colocar ele assim de ladinho e vou só endireitando, puxando, ajeitando um lado que tá diferente do outro. Então, é isso, minhas divas. Beijinhos e tchau! 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 Tchau!